Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Ó o homem aí Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Vivinho, eu estou preocupado Você está com um relógio de diamante Um tênis da Prada Alguém vai ficar sem receber Lá no, como é que chama? O bairro que vocês vanam? O poderoso, o bairro que vocês vanam? Não, o bairro que vocês vanam Ah, lá no Jardim França Alguém vai ficar sem receber Estou preocupado Você está gastando muito Não é diamante não, isso aqui são pernas preciosas Entendeu? O meu braço vira diamante Saca só, fazer contigo Gostou do cenário novo? Muito louco Por que horas? SBT Doido, né? Você acredita que isso daqui está desligado? Porque é muito forte É legal, é legal Liga para ele ver, Joyce Olha, olha aí galera de casa Como é que funciona se eu deixar esse ligado também Dá até o olho, né? Galera, semana de estreia aí no talk show Livinho, Anitta Rafa, Dikey, Filk, Sabrina Sato Vamos lá, Livinho 15 curiosidades De onde surgiu a ideia do bigode? Ah, desde moleque eu queria ter bigode, cara Desde moleque eu sempre sonhei ter bigode Porque eu já sabia que eu não ia ter barba Porque meu pai não tem barba Aí pelo menos o bigode sabia que eu ia ter Então eu ficava todo dia, todo dia raspando, 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 raspando Pra crescer mais forte É, pra crescer Aí depois que eu comecei a, tipo A ganhar um pouco mais de maturidade, né? Comecei a, antes de entrar em jogo, beijar o campo Aí foi que aí foi Que eu ia ser mais bigode Boa, bigodinho Cabelo na régua Você também corta cabelo na régua? Corta, corta Mas sabe que agora lancei um novo corte Que eu não vi no penteado hoje Que o nome do penteado é taper fade Mas é short fringe O nome do corte Por que? Você coloca uma fita e corta com a fita? Não, é tudo pra frente Aqui não tá arrumado hoje Pra me fazer aqui Eu não cortei o cabelo hoje Vou cortar amanhã É tudo pra frente, assim É um corte gringo Os caras lá na gringa estão usando muito E aqui no Brasil eu não vi ninguém ainda Então eu tô querendo Cortar esse corte também, Joyce Seu tempo livre O que você faz? Estudo Faço dança Componho, produzo O meu tempo livre eu trabalho Você não tá em tempo livre nenhum? Tenho O tempo livre que eu tenho Eu jogo uma bola Bato uma bola Segunda-feira Bato uma bola Bato uma bola Jogo um jogo lá de luta Academia também De videogame você gosta também, não gosta? Luta de tiro também Boa Você tem Vontade de ter mais filhos? Tenho E vou adotar Vai adotar? Aham Boa Boa A gente tá junto? Não, tamo junto Ah, achei que tá Eu falei, oxe Livinho Eu já sou tão feliz, cara Que uma criança também não pode também ser mudada o futuro dela Isso, eu quero ter filho mais Daqui a um tempo, eu sou muito jovem, né? Você sabe Você é 25 24 E aí eu penso, eu falo, cara, pra eu fazer inseminação artificial eu poderia também Só que já tem tanto, tanta criança que precisa de um futuro, né? Que não tem mãe, pai Que pode... É verdade A gente muda o futuro, né? Exatamente Porque às vezes, tipo, ele fica vendo ali só aquilo, né? Sim Tipo, não tem uma percepção, uma percepção, digamos, ah, eu vou crescer Ele tá vivendo aquele momento, aí tipo, aí quando cresce realmente, ganha maturidade Ganha entendimento da vida e, porra, não tem um pai Verdade E agora, minha vida? Vai ter que ser assim, né? Mas aí quando a gente tem esse amor, digamos, por um filho que a gente não teve ainda, né? Uhum Aí quando vem pra gente, nossos braços, cara, tipo... Aí foi Era o que faltava, era o filho que nasceu em outra mãe, mas a família é nós, entendeu? Verdade Primeira vez Chegou a quantos anos? Primeira vez do quê? Você sabe, né, meu anjo? Foi 17 Mas eu já comecei cedo, na ousadia Com 11 O que é ousadia? Beijo? É, beijo Beijo É, vamos ver, no parte mesmo foi 17 17 Porque, tipo, quando a gente é vídeo, o bagulho é louco, né? Toda vez que vai acontecer, parece que dá uma treta Uma vez eu ia perder com 14 anos, cara De 14 pra 17, demorou 3 anos tentando, né? Uma japinha top Mano Aí eu falei, putz, cara Chegou o momento, agora A mãe dela foi ligando o celular dela E tipo, era assim, sempre no rolê, aí levava pro beco, colava nos fluxos também, levava no beco, aí... Nossa, é hoje, moiava, ali os polícia Putz, me pariu Sempre quando tava acontecendo Casamento em poucas palavras Ó, benção, união E se eu pudesse, eu... Casar de novo Que a mesma pessoa? Uhum Bom, menos barro, né? Meu eixo É, você divide o... O seu ambiente, né? Você aprende, digamos, a... A ser mais coletivo, né? Porque quando você é filho... Eu nunca fui único, né? Porque eu tenho meu irmão, né? O Eliane Mas... Quando o caso é outra parada, né? Você divide aquela parada, digamos, de sentimento O que você pensa, a sua mulher pensa também As vontades que você tem são juntas Às vezes, uma coisa que você come faz mal pra você e faz mal pra ela Ela tá com dor de cabeça e você também... Tipo, às vezes não tá Passa um dia ou outro Aí você vai e sente as mesmas coisas Porque acaba comendo as mesmas coisas Fazendo as mesmas coisas Sabe que é verdade? É real, é real, é real Fica muito próximo o sentimento Fica muito aflorado, sabe? Fizando o banheiro no mesmo exato momento? Não No mesmo exato momento, não Como é que eu tenho testino? Deu gado Você faz cocô todo dia? Todo dia, umas três vezes por dia Três vezes por dia? Aí antes da escarga você olha assim Aí você fala, oxa, esse foi grande Da escarga Dua tchau, fala tchau Depilação, já depilou? Lá no... Bigode Só bigode? É Cabelo assim, você nunca depilou? Não Aqui você não para? Não, eu depilar é... Não, raspar pode ser Não, raspar, raspar sim Perna tudo? Perna canela Só que... A barriga também Aqui? Saco? É Pelvis? É Também Também? No bumbum Não, aí não Não? Mas é higiene que sabia, né? Acabou, decidiu pra você Não vai ter visita, né? Ele viu Deixa a casa suja que não vai ter visita Qual é o tipo de gente que te irrita? Falso Falso É essa Isso é uma música mesmo? É É um bordão Do... O que é? Da... Da música do DJ Pio É que eu... Eu fico assustando a minha mina A gente tava fazendo love No meio do love E eu tinha... É Pio Ela, porra Mentira É Ela tava tomando banho Ela terminou de tomar o banho Aí Ela foi sair Eu fiquei mal de cota Fiquei uns 5 minutos assim Atrás da cortina Assim esperando ela sair Eu falei Não, eu vou sair Não aguento mais ficar aqui E ela limpando o pé Sercando a perna Aí na hora que ela foi passar Eu... É Pio Para, para Meu, você ganhou a melhor música Agora que eu tô pensando Agora que eu lembrei A gente tá falando de música Eu lembrei Do Multishow, não foi? É Ganhei, ganhei Eu ainda tenho Top demais Você sabia o que ia ganhar? Não Não Canta um trechinho dela Hoje no baile da penha O que vai rolar Só rosadinha Para essas meninas dançar Os amigos já estão Cada um com a sua missão Traz um lança Que eu já tô Com o meu copão na mão Hoje Eu vou para a navaiola Fica de marola Senta pro chefinho Do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado E vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Toma, toma Toma só gostosa Toma, toma, toma Toma só gostosa Top demais Top demais Quando você era novinho Quem que era fazer sucesso no funk? Valesca Felipe Boladão Valesca Catra Ô Livim Você olhava esse povo Por mais que você queria Você achava inatingível Ou você falava Não, um dia eu vou chegar lá Achava inatingível Você tem noção que hoje você É um nome e é referência Eu nem penso Tanto nessa parada Eu já vejo que eu marquei gerações Criança No meu show foi um leque Eu tenho 19 anos Comecei a curtir a sua música com 14 Eu tenho 17 Eu tinha 10 quando eu curtia a sua música Eu tinha 13 Poxa mano, é muito foda escutar essa parada E eu não pensava que ia tomar essa proporção Que tomou Porque nós somos o tamanho do nosso sonho Eu só queria um momento para que as pessoas Olhassem realmente para mim E enxergasse o que eu estava querendo Passar para elas E o que você quer passar? O que eu quero passar é que eu faço música Eu tenho conteúdo É um trampo, não é uma brincadeira Eu não estou ali só por um momento Eu estou ali pela evolução Assim como a pessoa tem um foco Precisa fazer faculdade Aí depois você faz faculdade Arruma emprego Faz estágio Assim eu me levo no meu trabalho Entendeu? Eu tento ser centrado Sério Por causa que eu vejo que É uma oportunidade só que a gente tem O que você mais gosta em você? A minha humildade A minha sinceridade A minha dedicação O menor O menor Quando você começou O cachê que você recebeu Quando você era iniciante Era o que? Água Cinquenta reais? Água? Já me negaram uma água no show também Te negaram? Você tem uma ideia Porque a gente vai fazer também Essa parada lá daquele Do nosso documentário É, mas tem muita história Tem muita história Eu vim da periferia de Vargem Aí depois eu mudei para Pé da Branca em São Paulo Aí eu sempre Maloqueiro, rua Não é que tinha quebrado Então eu ficava mais na favela Do que lá em cima Tá ligado? Aí eu levantei o nome do Peri É uma quebrada Da onde também eu vim Entendeu? E dali Eu fui para a Vila Maria De lá eu comecei Depois eu fui para a Moca Fiquei com os parceiros na Moca E dando um trampo Para lá e para cá Fazia várias quebradas Também várias quebradas Aí depois eu voltei Para a Vila Maria Comecei a fazer um trampo Com o Rodrigo Aí saia Colando flyer Na porta da escola Entregando flyer de show Das festas dele Entendeu? Mas antes disso Eu já cantava por água Já cantava apenas por Digamos Por mostrar o trabalho Sabe? Atravessava Eu mesmo tirava do meu bolso Que eu trabalhava Tá ligado? Dava um biquinho ou outro Já trabalhei em picanharia Em São Paulo Aqui Trabalhei em picanharia Lodge de surf Padaria Land house Tá ligado? Aí eu me virava com isso aí Eu tinha que me virar Tá ligado? Aí eu fazia shows aí Mas em questão de receber Nada Tem muitas histórias Muito loucas Vocês vão ver No documentário Do Livinho Item de farmácia preferido Quando você entra na farmácia O que você sempre compra? Você entra em farmácia? Sabe o que é? Um negócio de remédio? Sim, sim, sim O que eu compro Mais em farmácia Aquela bala Aquilo chiclete valda Valda? Só Você faz alguma exigência doida Quando vai fazer show? Não doida Mas diferente Tipo assim Ah Eu quero Tipo assim Se não tiver Nesquik Eu não faço show Nesquik? É, mentira Eu nem gosto de Nesquik Você não faz nada? Não Uma vez falaram que eu Não fiz o show Por causa que eu não tinha Nesquik Porque não tinha Nesquik? Mentira É mentira É tipo assim É que As pessoas falam o que querem Inventam o que querem O que querem Mas Eu só realmente não faço show Quando não tenho Nem é eu É mais pelo profissionalismo Do contratante E das normas que tem na cláusula Do show Tem que cumprir com tudo Entendeu? Não é porque está faltando alguma coisa No camarim Que eu não vou cantar Se está o cachê pago Se está todos os equipamentos aparelhados Em cima do palco Entendeu? Alguma coisa que vai afetar Em cima do palco Para não ter o show Já é motivo de não ter o show Entendeu? Agora se não pagou Já é motivo também de não ter o show Entendeu? Não é por causa que está faltando Alguma coisa ou outra não Então tipo Tem alguma coisa grave Para não acontecer o show Então Alguém de você sonha em conhecer? É meu próximo filho Teu próximo filho? E qual o próximo passo Da tua carreira? Você tem vontade de fazer o que mais? A minha ideia A minha ideia Que eu poderia Há uns anos atrás Ter ido Mas não Iria da forma Que eu estou me preparando agora A minha ideia É chegar no palco Do Rock in Rio E Mas chegar grande Com um show grande Com uma performance Legal Top Essa é a minha ideia Tá ligado? Tipo Se eu fosse há uns anos atrás Eu só colocaria um tapete Um microfone E cantaria Entendeu? Só que agora Eu estou me estruturando Para isso Psicologicamente E profissionalmente Então esse é meu foco Muito boa Tchau 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 Tchau